Uma carreta carregada com tomates tombou na tarde deste domingo, dia 1º de setembro, na rodovia MGC 354, em Patos de Minas. A Polícia Militar Rodoviária atendeu a ocorrência e controlou o trânsito no local. Uma das pistas foi parcialmente bloqueada pela carga, exigindo sinalização na área do quilômetro 177 da rodovia. O condutor estava devidamente habilitado e não se feriu. O veículo estava regular. O acidente aconteceu por volta das 13 horas e às 16h45 foi necessário interditar totalmente a via para a remoção do semireboque tombado. Um motociclista morreu após se chocar com um cabo de aço em Patos de Minas. O acidente aconteceu por volta de 1h27 da manhã, na esquina da avenida Piauí, com a rua Carmo do Paranaíba. A vítima, identificada como Douglas Gomes, de 30 anos, conduzia sua motocicleta quando se chocou violentamente com um cabo de aço que estava sendo utilizado para puxar outro caminhão. Com o impacto, o capacete saiu da cabeça da vítima, que capotou antes de cair. A perícia civil foi acionada para investigar a dinâmica do acidente. O SAMU foi acionado e socorreu a vítima para o hospital regional com quadro de traumatismo craniano encefálico grave. Douglas não resistiu aos ferimentos e faleceu pela manhã. Se você quiser saber mais sobre as ocorrências policiais, você pode acessar os canais da Gerais FM nas redes sociais e no www.radiogeraisfm.com.br.